Hoje, embarcaremos em uma jornada que desvendará os segredos da creatina, uma substância surpreendente que pode revolucionar sua saúde e desempenho. Assista a este vídeo até o final e descubra os benefícios, bem como os desafios que podem surgir. A creatina é um verdadeiro tesouro natural, uma aliada poderosa para seus músculos, fornece a energia necessária para superar limites. Ela é produzida em nosso corpo, mas apenas em quantidades modestas. É aqui que os suplementos de creatina entram em cena, impulsionando o seu desempenho atlético a níveis que você jamais se imaginou. Você sabia que a creatina pode ser o segredo para melhorar o desempenho esportivo? Quais são os mistérios por trás dos efeitos colaterais, como ganho de peso e problemas digestivos? Você está pronto para desvendar esses enigmas e aprender mais sobre essa substância incrível? A ciência por trás da creatina é fascinante. Ela é uma aliada poderosa para os músculos, com 95% armazenada nas células musculares. A maioria das pessoas obtém fontes alimentares, como carne vermelha e frutos do mar. No entanto, a alimentação isolada não é suficiente para libertar todo o potencial dessa substância. E é aí que os suplementos entram em cena. Além de melhorar a força e a massa muscular, a creatina é a chave para o sucesso em exercícios de alta intensidade. Ela potencializa a energia ATP, essencial para esse tipo de atividade. Mas não é só isso. A creatina também pode ser sua aliada na recuperação após lesões e muito mais. Mas e quanto aos efeitos colaterais? Vamos explorar esses obstáculos em potencial, como câimbras, desconforto estomacal e diarreia. Não se preocupe. Há maneiras de minimizar esses efeitos e aproveitar ao máximo os benefícios da creatina. Se você está em busca de ganhar massa muscular, a creatina pode ser sua melhor amiga. Ela aumenta a massa corporal, mas não da maneira que você imagina. A retenção de água nas células musculares é uma parte fundamental do processo. E isso pode resultar em um ganho de peso inicial. Mas não se preocupe. É o tipo certo de peso. Além dos benefícios físicos, a creatina tem um potencial incrível para melhorar a saúde em diversos aspectos. Desde a ajuda na recuperação de lesões até o tratamento de condições como distrofia muscular e até doenças cardíacas, essa substância pode ser uma aliada valiosa em sua jornada para uma vida mais saudável e ativa. E para aqueles que estão preocupados com os rins e o fígado, não se preocupem. A creatina é geralmente segura para a maioria das pessoas saudáveis. No entanto, sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. Agora que você desvendou os mistérios da creatina, está preparado para começar sua jornada rumo a uma vida mais saudável e ativa? Não perca a chance de transformar sua saúde e desempenho. A criatividade é o limite e com a creatina ao seu lado, o céu é o limite. Se você gosta do conteúdo que a gente posta aqui no canal, clique em valeu e apoie o canal para que possamos trazer conteúdo de qualidade e valor para todos no Brasil e no mundo. Se gostou, deixa o like. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto